Então a proposta foi feita um substitutivo pelo deputado Carlos Sampaio e ela se resume primeiro nos casos de crimes hediondos ou equiparados passar de 3 para 8 anos o período de internação. Segundo completou 18 anos, não fica mais na fundação. Não é nem criança nem adolescente. Hoje fica até 21 anos de idade. Então vai para uma ala separada, não mistura com os demais. E terceiro, o maior que utilizar o menor em quadrilhas, depois o menor é que cometeu crime, ele que matou, ele terá também sua pena aumentada. O maior que utilizar o menor para cometer crime, procurando proteger o menor. Então o que nós pedimos ao presidente da Câmara é que seja colocado em plenário para ser votado. E ele disse que o fará. Então nós estamos otimistas que está maduro o projeto, bastante discutido, bastante debatido. Acho que é um texto que traz um grande avanço para a sociedade. O objetivo maior deste projeto é adequar o ECA às realidades de hoje. Não é possível mais que um adolescente de 16 anos tenha condições de escolher o seu presidente da República, mas cometa um crime gravíssimo de estupro, sequestro, latrocínio e não seja punido porque ainda é um jovem adolescente. Essa cultura tem que acabar, como o próprio governador Geraldo Alckmin disse, isso deseduca. Entendi. Obrigado.